Olá, tudo bem? Meu nome é Michele e nesse vídeo eu vou esclarecer para vocês algumas dúvidas sobre o produto SB2 Turbo. Eu vou contar aqui nesse vídeo se o SB2 Turbo funciona, se o SB2 Turbo é bom, se ele realmente é tudo isso que as pessoas estão falando. Eu quero contar também a minha experiência com o SB2 Turbo. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é um alerta muito importante sobre o SB2 Turbo. Tome cuidado com o site que você vai comprar esse produto. O SB2 Turbo não é vendido na Shopee, na Amazon, na Americanas, no Mercado Livre. Não caia nesse golpe. A forma mais segura de você comprar o SB2 Turbo é através do site oficial. Para te ajudar, deixei o link do site oficial logo abaixo na descrição desse vídeo. Então, pessoal, o que é o SB2 Turbo? Por que o SB2 Turbo tem funcionado e tem vendido tanto e dado tanto resultado para quem está buscando perder peso? Então, vamos lá. O SB2 Turbo é um emagrecedor de alta concentração, uma composição de ingredientes 100% naturais. Através da fórmula dele avançada em cápsula, você vai conseguir eliminar gordura, controlar a compulsão alimentar, diminuir o apetite, a vontade de beliscar, aquela vontade o tempo todo, aquela ansiedade por comida. O SB2 Turbo é ideal para quem já tentou de tudo e não conseguiu. Inclusive, eu já tentei. Eu era desse jeito aqui que você está vendo. Eu consegui emagrecer porque a ação dele é de dentro para fora. Fui eliminando as toxinas, os radicais livres e fui realizando como se fosse um detox no meu organismo. Dentro da fórmula, ele também tem a presença de ingredientes que reduz o inchaço, reduz o açúcar no sangue. Então, ele diminui a vontade de comer doce. Outro ponto importante sobre a fórmula do SB2 Turbo é que ele age diretamente na célula de gordura. Ele ajuda a eliminar o peso indesejável. Então, para que o produto funcione corretamente, o fabricante orienta que você utilize todos os dias para que ele faça efeito. O tratamento precisa ser contínuo. A forma correta de você utilizar o SB2 Turbo é tomar duas cápsulas antes das principais refeições. Eu já comecei a ver resultado nas minhas primeiras semanas, mas, de acordo com o fabricante, você precisa obter, assim, para você obter o máximo de resultado, você precisa ter pelo menos uns três meses seguidos de utilização. Mas, como eu mencionei, nas primeiras semanas eu já tive resultado. A minha progressão também vou deixar aqui no vídeo para você acompanhar. O SB2 Turbo tem a aprovação da Visa, então ele não vai prejudicar a sua saúde. Ele também passou por testes e validações. Ele tem a eficácia comprovada. Antes de entrar no mercado, ele foi testado e validado. É importante também eu te informar que, se você comprar o SB Turbo e você não tiver resultado, você tem a garantia de 30 dias para devolver o produto e receber seu dinheiro de volta. Ou seja, você pode testar o produto para sentir se ele vai fazer efeito para você da mesma forma que ele fez para mim e para tantas outras pessoas. Se você não ficar satisfeito com o resultado, o fabricante devolve todo o seu dinheiro. É legal falar também que o SB2 Turbo não possui efeito colateral. Ele não possui efeito colateral. Sua fórmula é 100% natural e a sua utilização é super segura. Eu espero que eu tenha te alertado, que o meu resultado tenha te motivado e que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre o SB2 Turbo, tá bom? O SB2 Turbo funciona. Ele tem trazido benefícios extremamente poderosos, resultados extremamente eficazes. Então, assim, para combater a obesidade e o controle do peso, ele pode ser o seu aliado ideal. Eu tenho um compromisso de gratidão muito grande pelo resultado que ele me deu e eu não poderia deixar de orientar as pessoas também a tentarem para terem resultados tão positivos como eu tive. Então, lembrando que o SB2 Turbo, ele só é comercializado de forma segura pelo site oficial que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, é só me chamar que eu ficarei feliz em ajudar vocês.